Jornal da Manhã. DJ Ian Franco, DJ Derlis Florentine, aqui fazemos a diferença. Especial Reggaeton Pancadão. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Música Sem buf e buf, só pancada Música 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 D.J. Gianfranco, D.J. Darlis Florentine. D.J. Darlis Florentine, D.J. Darlis Florentine, D.J. Darlis Florentine. D.J. Darlis Florentine, D.J. Darlis Florentine, 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 Darlis Florentine É que tu e eu muito bem sabemos Que é diferente quando nos comemos Ela é curiosa, ela é curiosa A outra ela é curiosa A baixa ela é uma esposa Eu fico e se la dejo jugosa Fosa, eu la recado e eu pego a esposa Marihuana de flores, ela não quer rosa Se não se lava, ela se vende na carruza É concorrência, aqui tocando só as top DJ Ian Franco, DJ Derlis Florentino Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Este es el remix Quédate conmigo, disfruta el momento No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro Como yo lo sueño, así será más tu encuentro Hacerte el amor, te quedo sin aliento Así es como yo pensaba, bebé Y ese novio dulce como una mel Lentamente acariciarte la piel Y me besaré Así sentirme tuyo Y me darei Un mundo para los dos Adicta al bellaqueo Ando bella pide perreo Hablando de amores Ni desilusiones Talenta cuando te quede Vamos lá Queremos papá papá papadiseo Queremos papá papadiseo Queremos papá papadiseo Queremos beber beber bella Queremos papá papadiseo Queremos papadiseo Queremos bella Pasa sol y sé que linda que está para darle Con una nota Vamos pa' abajo antes que se haga tarde y sale Quiero verte perrear Toda a noite tuerguea, sempre linda, nunca feia La envidia de toda a mena, porque nenhuma le llega Esa pibita está enterita e tem tremendo Está tan linda, está tan rica e tem tremendo Toda a noite tuerguea, sempre linda, nunca feia La envidia de toda a mena, porque nenhuma le llega Que quiere papa-gia- działa Éso el gole, se dice que tiene poderes Todo es ver con un� no. Yo, si quiere por calor, nega toda la pala en lo Nunca o aumento no guiro que ele eu e jogo no suelo A cerveza que parecia um monte de biócolos Você nota que sema por essa roupa Como raposa rebota voz Quero pa-pa-pa-pa-pa-Jo Quero pa-pa-pa-pa-pa-J gern Pa-pa-pa-pa-po-J gern Quero pa-pa-pa-pa-tice no Quero pa-pa-pa-pa-pa-dice no Quero be-be-be-be- χ DJ Anfranco DJ Darlis Florentine